O resultado é excelente para o Manchester United E logo depois é muito bom para o Ten Hag também Porque depois de perder as duas primeiras Ele tem uma decisão muito valente de fazer as mudanças que ele fez Tira o Maguire, tira o Fred, tira o Cristiano E desloca o Lissandro, que tinha jogado de lateral E passa a jogar de zagueiro E sai tudo muito redondo para ele Acho que ele entende bem o que podia ser o jogo Como os caras executaram Dá tudo certo Então fica muito difícil de, neste momento Cristiano, Maguire, quem quer que seja Dizer que errou no direito de efeito Porque ganhou de um time muito bom E fazendo esse time muito bom não parecer bom O Manchester United conseguiu controlar o Liverpool De diferentes formas Ou pressionando ou depois Quando se fechou não deu espaço para o Liverpool criar nada O Liverpool fez um gol de rebote e descanteio Um descanteio presenteado Um bate-rebate na área que o Lissandro quase colocou para dentro E o De Rea salvou Eu acho que, assim, eu não fiquei nada surpreso do time melhorar assim o Cristiano Porque esse time é um time para correr E um time para correr com cara de 37 para 38 anos é pior Quando você quer correr, quando você quer pressionar, quando você quer abafar Não dá para fazer isso com alguém que faça mais ou menos isso Então o Manchester United melhora Não sei se era um plano só para o jogo contra o Liverpool Porque contra o Liverpool foi assim Mas eu acho que contra qualquer adversário que o Manchester for jogar na temporada Ele tem que descer um degrauzinho Entender que ele tem que trabalhar muito Então eu acho que é um time de trabalhadores E o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do time Na temporada parada o time só chegou onde chegou Que foi brigar por Liga dos Campeões Até faltando 3, 4 rodadas por conta dos gols dele Só chegou nas oitavas de final de Liga dos Campeões Por conta dos gols dele Mas o time melhora sem ele O time da temporada anterior tinha sido vice-campeão sem o Cristiano E aí quando ele chega O time se adapta ao jogar para o Cristiano Porque ele é um tirano insustentável Que manda nos jogadores Ele tem um magnetismo em torno dele Que faz com que o time jogue em torno dele Isso piora muito os jogadores Porque eles não estão preparados para jogar Com um jogador de 37 anos Que você não adianta Você tem uma bola no círculo central E você estica para ele Ele vai perdendo a corrida Agora se você tem ele na meia lua E cruza na marca do pênalti É provável que ele chegue Ou se você tem um espaço curto na grande área Ele vai chegar Porque para arrancadinhas de 10, 5, 7 metros O Cristiano ainda tem muito boa leitura E muito boa finalização Melhor que todos os outros Mas para jogar em latifúndios Espaços e corridas de 30 metros E galopadas intermináveis Sem a bola Eu imagino que com ele Fique muito mais difícil E muito pior E cara Nessas marcações assim Se um falha Vai deixar um livre E esse livre Vai avançar 10 metros Até alguém sair da marcação Do outro jogador E ir nesse livre E aí esse livre vai tocar No outro que estava livre E aí esse outro que estava livre O segundo que receber Vai ter mais 10 metros para andar E aí vai chegar outro E aí ele vai tocar Enfim Gera um desequilíbrio Que vão parar dentro do seu gol toda hora Se você tentar fazer isso Com um jogador que pressione menos Ou você tem assim Cristiano Você vai colar no Diogo Gomes Porque ele não faz a saída de bola E você anula um E a partir daqui 10 contra 10 Até pode dar certo O Barcelona Por muitos momentos Marcou pressão usando o Messi Assim O Messi colava no que não ia tocar na bola E um anulava um Mas eu imagino que é um time Para trabalhar É um time que tem que ser mais humilde Apesar da chegada de Casemiro E acho que a chegada do Casemiro Mostra também Que é um time mais trabalhador Mesmo se chegar a Anthony Acho que é um time Para ser mais humilde Essa temporada Para correr e transferar muito mais E o Cristiano Ronaldo Não pode entregar isso Nesse momento da carreira Seria absolutamente fantástico Para o Manchester United Poder contar com o Cristiano Empenhado em executar esse papel De Às vezes titular E às vezes não O problema é que eu acho Muito difícil Que ele esteja E que ele se torne Afeito a essa ideia E aí Eu tenho minhas dúvidas Se é melhor você Ter um Cristiano Que Pode estar de nariz torcido Para o restante da temporada Enquanto ele não recuperar O protagonismo Constante Ou se é melhor você Abrir mão desse cara E aí No balanço Você não ganha os positivos Mas também você Se livra dos negativos Porque Eu não tenho certeza Se o Cristiano está preparado Para isso E os recados Do mercado Já foram esses Hoje na primeira prateleira Para a gente fazer um projeto Em torno de você Não está valendo a pena Não está valendo a pena Para ninguém Não chegou nenhuma proposta Nesse sentido Mesmo com o Manchester United Disposto a ouvir E agora os recados São internos também Não duvido que no próximo jogo Ele seja titular Contra o Southampton Fora de casa Pode ser que faça sentido Na cabeça do Ten Hag Ter o Cristiano como titular Mas aí Eu duvido que ele seja titular Por três, quatro jogos E aí que eu acho Que começa a ser um problema Para a cabeça do Cristiano E assim Nos dois primeiros jogos O Manchester teve Muita posse de bola E finalizou muito Foi um dos times Que mais finalizou Acho que só o Manchester City E o Liverpool Finalizaram mais Do que o Manchester United Nos dois primeiros jogos Contra Brighton E Brentford O problema é E aí que eu falo Que o Manchester United Não tem condição De ter jogadores Que se adequem ao Cristiano Porque se você tem Um grandíssimo centroavante De 37 anos E você vai construir E você vai ter Muita posse de bola Você vai dar muita bola Para ele Aí você até consegue Usar esse cara Só que os jogadores Que o Manchester United tem Sancho Rashford McTominay Fred Não são jogadores De espaço curto São caras para correr São caras que Quanto mais puderem correr Melhor Então quanto mais O Manchester United Joga contra times Muito fechados E ele tem muita Posta de bola A tendência é que ele Crie menos perigo Pode até chutar mais Mas a tendência é que ele Crie menos perigo Porque o Sancho Quando ele pega no bico da área Com duas linhas Muito fechadas Ele tem pouca coisa Para fazer Agora coloca ele para correr Ou para ontem Por exemplo Aquele lance de grande área Para aproveitar um espaço Que se cria Ele vai muito melhor Então pelas características Dos outros O Cristiano É prejudicado também Ele no Manchester City Eu acho que ele faria Muito bem O time pressionaria pior Teria um déficit ali Mas no espaço curto Num time que vai jogar Dentro da área dos caras Você ter um predador de área Eu acho que ele iria muito bem A gente vai escutar agora E depois eu já quero Depois do que a gente vai ouvir Já quero colocar Arthur Queçada na conversa Porque foi ele que sugeriu Esta Este trecho Que nós vamos ouvir Vamos escutar Bruno Fernandes Falando para os companheiros De Portugal Da Eleven Sports Sobre Cristiano Ronaldo E aí na sequência Arthur Queçada Você já dá a sua opinião Vai João Só o tempo Nós sabemos O que ele nos pode dar Ele demonstrou o ano passado Temos a certeza Que ele consegue Continuar esse nível E consegue continuar A um alto nível E dar-nos bastantes golos Mas como eu disse A decisão é dele Nós temos que respeitar Aquilo que ele queira fazer Independente daquilo que for Se for ficar Estaremos felizes com isso Se para ele For melhor ir embora E ele achar que Para ele é melhor isso Eu estarei Pessoalmente feliz por ele Porque o mais importante É que ele esteja A mais alto nível E continue a orgulhar O nosso país Aqui repercutiu muito ontem A entrada do Cristiano Ronaldo Aos 85 minutos Porque ela é E a gente falou No MFM Debate Ela é uma clara mensagem Do Tenrag Para o próprio Cristiano Ronaldo Talvez eu vou precisar De você aos 85 minutos Talvez eu precise de você Aos 70 Aos 60 Talvez você jogue O jogo inteiro Mas eu quero você aqui Comprometido Essa é a minha leitura Da mensagem Aqui em Portugal Repercutiu até Em alguns programas Que eu assisti Como uma Falta de respeito Do Tenrag Com o Cristiano Ronaldo Porque quando você Altera Aos 85 minutos Geralmente você Podia fazer Uma alteração Para um jogador Mais jovem Que está no banco De reservas Enfim Não precisaria ser O Cristiano Ronaldo Porque você não vai Já mudar muita coisa Do jogo aos 85 minutos A não ser que você Precise fazer um gol E você coloque mais Um cara dentro da área Não era o caso Não era o caso Então Para mim foi um recado Claro Essa substituição O Tenrag Como eu disse aqui No programa de ontem Está colocando O dedo na ferida Em vários momentos Em vários momentos Ele não está se Esquivando Das perguntas Nas coletivas de imprensa Ele fala sobre o assunto Ele já demonstrou Claramente Que não ficou nada Feliz Com os jogadores Terem deixado O jogo Antes do jogo Acabar Naquela partida Amistosa Do Manchester United Do um deles Era o Cristiano Ronaldo Então o Tenrag Está fazendo O que ele precisa fazer Colocar o dedo Na ferida Identificar os problemas Tentar mexer E tentar encontrar Um caminho Com ou sem O Cristiano Ronaldo Imagina só Se agora o Tenrag Vai ficar esperando O Cristiano Ronaldo Decidir Para tomar as medidas Que ele precisa Para acertar O Manchester United Daqui a pouco Já são 5 ou 6 derrotas E o cara cai A gente falou aqui Que não ficaria surpreendido Que depois de 3 meses O cara fosse mandado embora Mesmo sabendo do projeto Porque o futebol No final das contas É isso O treinador Está com a mala À porta Toda hora E aí Eu acho que o Tenrag Acertou Acertou Mas aqui em Portugal Ia trazer Esse tom de crítica Que os caras Tenham Obviamente Um pouco mais De nacionalismo Vendo ser o principal Ídolo da história O Cristiano Ronaldo Nessa situação Entrar os 85 minutos De partida Um cara do tamanho Do Cristiano Ronaldo E aí não estou falando Que é culpa do Tenrag Estou dizendo que A situação que se criou E muito por culpa Do Cristiano Ronaldo Levou a isso Falta de respeito Nenhuma Assim Zero O sinal é com o Van Der Beek Também Porque o Cristiano É mais jogador Tem mais história E tal Cara Substituições são feitas Aos 85 E não tinha outra opção No banco Não é que tinha um moleque De 19 anos Para correr pra caramba Entrou um atacante Segurar um pouco de bola No ataque Se tiver um escanteio Para matar jogo Um cara experiente Preocupar a defesa do Liverpool Na hora de descer Num escanteio É alto Ajuda no jogo Aérodefensivo Lembrando Que não é Colegas portugueses Portugueses É Não sou eu Eu acho que o recado Foi ótimo Inclusive Pro próprio Cristiano Ronaldo E também acho Que a postura Do Cristiano Ronaldo Foi ok Foi boa Ele entrou Nos 85 Fez careta Jogou Depois eu acho Que ele não ficou Para comemorar Com os torcedores Ele foi direto Pro vestiário Sozinho Eu prefiro Que ele vá direto Pro vestiário Do que ele Criar algum problema Mas de qualquer maneira Foi essa a impressão Que os caras tiveram Aqui em alguns programas Não dá para generalizar Não dá para generalizar